Lá no fundo você pode ver o Morumbis, esse é só o nosso primeiro estádio do dia. Então chegamos aqui no Pacaembu, nosso segundo estádio do dia. A gente veio direto do Morumbi pra cá, levei uns 20 minutinhos da Estação das Clínicas até chegar aqui. Cheguei aqui no Allianz Parque, o terceiro estádio do dia. Chegamos no estádio do Nacional, o Nicolau Alayon. Então a gente chegou aqui em frente à Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, que foi inaugurado em 2014. E aqui a Javari, ela que tem capacidade pra 3.800 pessoas. Ali atrás o estádio do Carindé, a gente encerra o oitavo estádio. E o dia aqui, está anoitecendo em São Paulo, dá pra ver o céu. São quase seis e meia da manhã e eu vou começar o nosso tour pelos estádios de São Paulo, agora saindo de casa. Tem uma coisa que eu gosto muito quando eu vou chegando perto do estádio, de todos os estádios, é que quando você começa a se aproximar, você já começa a ver aquele gigante lá no fundo. E já dá pra ver aqui um pouco do Morumbi. Lá no fundo, a gente está chegando lá. Andei um pouco rápido, mas é isso, não passa muito disso não. De 15 minutos pra chegar da estação do Morumbi até o estádio. Essa aqui é a visão lateral, a visão onde tem as bilheterias do Morumbi. Você vê aqui que dava pra vir de ônibus também, tem um ponto bem aqui na frente. Primeiro estádio do dia, o Morumbi. Cícero Pompeu de Toledo. Ele hoje tem capacidade pra receber 66.795 torcedores. Ele foi construído entre 1952 e 1970. O recorde de público do Morumbi é de 146 mil pessoas. A inauguração dele foi em 2 de outubro de 1960. A gente tem vídeo aqui, tem bastante vídeo no canal. De duas em duas horas, a partir das 10 horas da manhã, o São Paulo tem o tour do Morumbi. Então quem quiser vir participar desse tour, conhecer o estádio por dentro, a cada duas horas, a partir das 10 da manhã, tem essa opção também. A gente já fez vídeo disso aqui no canal, vou colocar aqui no card pra vocês darem uma olhada. Você vê aqui alguns torcedores do São Paulo vindo tirar foto em frente ao Morumbis. Lá no fundo você pode ver o Morumbis, esse é só o nosso primeiro estádio do dia. A gente vai sair daqui agora, vai de novo pro metrô, vai andando até o metrô, pra depois pegar pro segundo estádio do dia. Ainda tem muito tempo pela frente. Já estou aqui nas clínicas, eu que levei uns 20 minutinhos pra sair lá do Morumbis, pra chegar até a Estação Paulista. Eu poderia ter descido na Estação Paulista e ir andando até o Pacaembu, mas também dá pra pegar, na própria plataforma, dá pra pegar a linha amarela pra linha verde, que é pra descer nas clínicas, que é só descer a ladeirinha ali, direto no Pacaembu também, que é o que eu vou fazer agora. E agora, passando do lado do cemitério do Araçá, pra descer, sentido nosso segundo estádio do dia, o Pacaembu, que está fechado desde 2020, ele que recebeu a final da copinha, e depois ele foi até o hospital de campanha durante a pandemia, mas está fechado pra reforma, o Pacaembu, que a previsão de retorno é pra outubro desse ano. Essa daqui é uma vista bem clássica de quem vinha em jogos do Pacaembu, descia no metrô das clínicas, e aí descia, vinha andando, e de longe a gente já conseguia ver o estádio. E pra quem não conhece o Pacaembu, não conhecia o Pacaembu, não sabe exatamente onde que eu estou, eu estou na parte de trás, a parte onde ficava antigamente o tobogã, e que eles derrubaram pra poder fazer a reforma, né? Pra fazer essa outra parte aqui de trás do estádio. Esse aqui é o portão 23, a entrada do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho. A gente está dando a volta pelo estádio. Aqui é o trecho pra quem vem lá da Paulista, vem caminhando da Paulista, e cai nesse pedacinho aqui. A gente vai sair ali logo na praça, em frente ao estádio. Então aqui nessa parte de cima, eu consegui ver o gramado já do estádio do Pacaembu, ele já está pronto, pelo menos essa parte do gramado, eles não me deixaram filmar, não deixaram tirar foto, mas é legal saber que a grama já está plantada, já está pronta pra jogo, pelo menos essa parte. O resto está tudo em obra ainda, zero condição de ter qualquer evento aqui, inclusive. Inclusive o show que teria aqui do Roberto Carlos, que foi cancelado, já que não tem nenhuma condição disso. Então chegamos aqui no Pacaembu, nosso segundo estádio do dia, a gente veio direto do Morumbi pra cá, levei uns 20 minutinhos da estação das clínicas até chegar aqui no Pacaembu, dei uma passadinha ali embaixo no Museu do Futebol, ele ainda não está aberto também, então vamos tentar explorar um pouco mais, ver se eu consigo tirar uma foto dessa parte aqui da entrada pra mostrar pra vocês e eu até filmar se eu consigo o gramado, que é uma coisa que lá em cima eu não consegui, mas eu vi que já tem. E aqui mais brinquedos, a gente pode ver ali em cima o Fuleco, ver o álbum da Copa de 70, o álbum da Copa de 2022 e 2023 feminino, ver também os mascotes ali em cima, e aqui Mini Crack, eu tive Mini Crack, colecionei Mini Crack, não consegui completar a coleção, olha aqui, quem é esse aqui? Olha o Romário aqui, e do lado dele Renato Gaúcho, Dunga, Ronaldo e Romário. Então a gente desce a escadaria, cai aqui, embaixo da arquibancada e no Museu do Futebol, que é uma exposição de futebol de brinquedo, aqui é uma mesa de botão, e aqui mais uma parte de futebol de botão, alguns botões bem antigos, como esse aqui do São Paulo, por exemplo. O Pacaembu, ele foi construído entre 1938 e 1940, ele tinha capacidade para 40.199 torcedores, ele vai ficar com 26.000 após a reforma, e ele teve o recorde de 73.500 torcedores, ele foi inaugurado em 27 de abril de 1940, a previsão é que ele volte a receber jogos de futebol em outubro deste ano, em 2024. E aqui em frente ao estádio, a gente pode ver as camisas, camisas de times brasileiros, times estrangeiros, tem camisa do Neymar, da Marta, tem camisa de time inglês, tem camisa do Al-Rilau, do Al-Nasser, e algumas bandeiras. Então eu estou aqui do lado de fora, na entrada principal, frente à Praça Charles Miller, do Pacaembu, e embora eu não consiga mostrar para vocês a parte interna, dá para ver ali no fundo uma trave e uma rede de um gol, ali no canto esquerdo, do lado dos banheiros químicos. E não sei se você vai conseguir mostrar também a parte do gramado, mas deu para ver ali um pouquinho também a parte verde do gramado e a trave de um dos gols. Estou saindo aqui, lá atrás do Pacaembu, nosso segundo estádio do dia, a gente foi do Morumbis para o metrô, depois a gente veio para cá e a gente está finalizando nosso segundo estádio dessa nossa jornada e agora partiu para uma bela caminhada para o terceiro estádio que a gente vai conhecer. E quem também vinha em jogo pela Avenida Pacaembu encontrava isso aqui geralmente quando chegava perto do jogo, tudo lotado, já este torcedor que vinha cantando até chegar no estádio. Era um clima muito legal de vir em jogo no Pacaembu também por isso, a torcida vinha, esse espaço aqui todo, cantando até chegar lá no estádio. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Ainda tem uma bela caminhada pela frente, a perna já está doendo um pouquinho, mas ainda tem uma boa caminhada até o próximo estádio do dia. E a gente segue aqui, caminhando, vamos nessa caminhada para tentar chegar lá no próximo estádio. A gente está indo para o terceiro, não perde a conta não. bateu aquela fome, então aquela paradinha antes do próximo estádio, embora ele não esteja muito longe. Chegando aqui no terceiro estádio do dia, a parte lateral na Rua Turiaçu, que hoje é chamada de Rua Palestra Itália. A gente consegue ver um pouco do Allianz Parque, mas a gente já está chegando perto da bilheteria e já vai mostrar. Quanto está a camisa? Essas aqui com a marca d'água ou 150? Não, só essas três aqui, que é a estáia não desde. Tá. Cheguei aqui no Allianz Parque, o terceiro estádio do dia, o estádio que foi construído entre 1902 e 1933, na época o Palestra Itália, que tinha capacidade para pouco mais de 20 mil pessoas, 27 mil pessoas na verdade. E depois ele foi construído, o Allianz Parque, entre 2010 e 2014. Ele foi inaugurado no final de 2014, em novembro de 2014. A capacidade máxima do estádio é de 43 mil e o recorde de público é de 41 mil pessoas. e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aqui dentro do Allianz Parque tem a Palmeiras Store, a loja com os produtos do clube. Aqui tem a parte da bilheteria do tour, para quem quer fazer o tour pelo estádio. A gente está aqui embaixo das arquibancadas, como dá para ver. Aqui os ingressos, 80 inteira, 40 meias e ali também uma parte da loja. Aqui tem a parte da loja. Aqui tem a parte da loja. E o tour aqui pelo Allianz Parque, ele acontece a cada uma hora e meia. Então quem chega aqui para o horário marcado, ele tem os horários definidos. Mas se você não sabe o horário certo, saiba que só depois de uma hora e meia. Estou saindo aqui do Allianz Parque, nosso terceiro estádio finalizado. E agora a gente vai para o quarto estádio do dia. Para quem conhece aqui, sabe que esses aqui são os principais pontos de encontro dos torcedores de Palmeiras em dias de jogos aqui no Allianz Parque. Saí do Allianz Parque, vou agora para o Nacional. E todo lugar é lugar para o futebol. Até ele no semáforo. Ele é bom, hein? Seguimos na caminhada aqui e a gente já está muito perto do próximo estádio, que fica do lado de dois CTs. O CT do Palmeiras e o CT do São Paulo. A gente ainda vai passar por eles também. Já chegamos aqui no CT do Palmeiras. Estamos aqui do lado do muro. Lá na frente, vou tentar mostrar, tem a parte vermelha e o CT do São Paulo. Aqui é a entrada do centro de treinamento do Palmeiras. Eu já cobri treino aqui do Palmeiras. Então, seguindo reto aqui por onde eles entram, você vai até o final e dá acesso aos campos de treinamento. Do lado direito tem a parte de estrutura mesmo. Tem um prédio ali construído muito legal. É onde fica o centro de estatística também do Palmeiras. Eu disse lá no primeiro vídeo, lá no Morumbis, que eu gostava de ver de longe o estádio. Que a gente chegava perto e já conseguia ver a estrutura e tudo mais. O nosso próximo estádio é esse aqui. Não dá para ver tão de perto a estrutura por enquanto. Vamos ver se a gente consegue chegar lá mais perto. Mas também a gente tem vídeo aqui no canal que mostra ele por dentro. E aí, finalizando o muro, o centro de treinamento do São Paulo. Aqui, o CT de São Paulo. Do ladinho do CT do Palmeiras. Do outro lado do CT do São Paulo, a gente chega no estádio do Nacional, que joga a quarta divisão do futebol paulista. Essa aqui é a entrada de estacionamento. Em dias de jogos, você pode vir com o seu carro para parar aqui. Salvo engano, eu paguei 20 reais da última vez. Mas eu vim num jogo da copinha. Então, eu não sei te dizer ao certo se é esse mesmo valor em dias de jogos do profissional. Chegamos em mais um estádio aqui. O Nicolau Alayon, o estádio do Nacional. Que joga a quarta divisão do futebol paulista. Que já teve o recorde público de 22 mil pessoas. Mas ele tem capacidade para 10 mil pessoas hoje em dia. Ele foi construído entre 1937 e 1938. A partida de inauguração dele aconteceu em 1938 mesmo. Aqui é o tradicional bar do Nelsão. Dia de jogo, o pessoal vem para cá. Toma umas antes de entrar. Aqui é o tradicional bar do Nelsão. E aí, aqui do lado do bar do Nelsão, tem a loja oficial do Nacional. Ela só abre em dias de jogos. Mas, quem quiser comprar uma camisa online ou alguma outra coisa, algum outro item, pode pedir na lojinha do clube. O estádio Nicolau Alayon está fechado. A gente não consegue entrar para tirar outras fotos. Só pegar essa parte da estrutura aqui mesmo. E a gente está finalizando aqui. E agora vai sentir do Barra Funda para pegar a linha vermelha e ir para o nosso próximo estádio. O Nacional não está treinando. Mas o Sub-20 do Nacional está jogando aqui um amistoso. Nesse momento, contra o Andriense. Tem uma saída aqui do estacionamento do Nicolau Alayon. Como eu disse, bem em frente ao CT do São Paulo. Está acontecendo a exposição do Chaves, aqui perto da Barra Funda. E tem esse ônibus todo estilizado. Ele sai de lá e leva direto para a exposição. Estou chegando aqui no Terminal Barra Funda. Agora para pegar a linha vermelha ou a estação de trem. Estou chegando aqui no quinto estádio do dia. A Neo Química Arena. Eu vim direto da Barra Funda. De metrô para cá. Levei mais ou menos uns 40 minutos para chegar. E agora estou fazendo o caminho beirando o estádio. Aquela passarela ali em cima. Que geralmente está aberta em dias de jogos. Ela está fechada. Então, eu estou vindo aqui por baixo. Chegando aqui na Neo Química Arena. Em dias de jogos, esse portão aqui atrás de mim fica aberto. E a torcida entra por aqui. É para quem vai para o setor sul e para o setor oeste. Aqui é a escadaria que eu falei para vocês. Mas também tem acesso ali na outra escada ali na frente. Que é para quem vem de Arthur Alvim. Dá para entrar por ali também. Aqui é o acesso dos ônibus. Os ônibus eles vêm por aqui. Entram e deixam no estacionamento. Aqui, para quem não sabe. A gente está na altura do gramado praticamente. Então, um pouco abaixo do gramado. Essas são as escadas de quem chega por Arthur Alvim. Para chegar na Neo Química Arena. E dá de cara com o estacionamento. Aquele estacionamento aberto. Que não é coberto. Ali atrás um heliponto. Ali o mural, né? Já está com bastante vegetação. Com as árvores. Todos os escudos do Corinthians. E aqui, de frente para a Neo Química. Então, a gente chegou aqui em frente à Neo Química Arena. Estádio do Corinthians. Que foi inaugurado em 2014. Ela foi construída entre 2011 e 2014. Está passando o helicóptero aqui agora. Bem na hora de gravar. Agora, sem helicóptero, estou aqui para dizer que a capacidade da Neo Química Arena é de 49 mil torcedores. Só que o recorde de público é de 63 mil. Isso porque o estádio, a Neo Química Arena, sediou a Copa do Mundo de 2014. Foi a abertura da Copa do Mundo. O Brasil ganhou da Croácia aqui por 2 a 1. E também sediou a Copa América e a Olimpíada. Antigamente, quando foi feito o estádio, ele tinha arquibancada móvel atrás do Gol Norte e do Gol Sul. Então, o recorde de público é de 63 mil pagantes. Lembrando que a Neo Química Arena foi inaugurada em maio de 2014 em uma partida do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Figueirense. Quem quer fazer o tour na Neo Química Arena, ele acontece a cada meia hora e é das 10 da manhã até as 4 da tarde. Então, você precisa vir aqui ou comprar online, na verdade. Tem essa opção de comprar online o ingresso e já vem no horário certinho para você não ficar esperando. Então, você precisa vir aqui. Então, você precisa vir aqui. Então, saindo da loja ali, passo por esse corredor. Quem entra no setor oeste, entra por essa escada aqui que a gente passou embaixo. E aqui é a entrada para o Gol Sul, que é a torcida que fica no Gol Sul. Ela entra por aqui depois do portão D, ali na frente pelo portão E. Aqui é a parte de outras camisas históricas do Corinthians. E também a entrada da imprensa, que é o Fiel Zônio. Retirada de ingresso, bilheteria. E ali na frente, onde está a segurança, é a entrada da imprensa. Como vocês podem ver, o dia em São Paulo é muito maluco. Eu comecei com uma blusa, troquei de blusa ainda antes de sair. Já estou sem a blusa, agora estou com essa camiseta aqui carregando tudo na mão. Pegando um solzão de óculos escuro. E a gente está deixando o Química Arena, que foi o nosso quinto estádio. Vai para a linha vermelha de novo, só que agora a gente vai via Arthur Alvim. Que é outra opção para quem vem aqui para o estádio do Corinthians. A gente vai pegar a linha vermelha e vai para o nosso próximo estádio. Segura aí. Então essa aqui é a passagem sentido Arthur Alvim, para quem sai da Neoquímica Arena. A gente passa embaixo do viaduto ali, ó. E segue caminho. 10 minutinhos de caminhada de lá para cá e já chegamos aqui na Estação Arthur Alvim. 15 minutinhos mais ou menos, demorei para chegar aqui na Estação Tatuapé. E agora mais uns 20 minutos andando até nosso próximo destino, nosso próximo estádio. Chegando aqui no nosso sexto estádio do dia, a Fazendinha, o Parque São Jorge, o estádio Alfredo Schur. Eu falei para vocês lá atrás que demoraria mais ou menos uns 15 minutos da Estação Tatuapé até aqui. Mas não sei se eu cansasse ou se é a perna doendo que já bateu. E eu demorei mais ou menos uns 25 minutos para chegar. Chegamos aqui no Parque São Jorge, o estádio Alfredo Schur. Essa aqui é a entrada social do Corinthians, do clube, da Fazendinha. O estádio tem capacidade para 13.969 pessoas. Ele foi construído entre 1926 e 1928. O recorde foi de 32.400 pessoas. Ele foi inaugurado em 22 de julho de 1928. Atualmente, o Corinthians é um jogo que já tem muitos anos, na verdade. E ele tem apenas jogos da base do time. Do Sub-20, Sub-17 e também do futebol feminino. A gente tem um vídeo mostrando aqui no canal um pouco do memorial, um pouco de toda a estrutura que tem aqui no Parque São Jorge. A gente não vai pagar de novo para entrar, para fazer esse tour que a gente já fez. Se vocês se interessarem, a gente tem aqui um vídeo no canal. Vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhada e acompanharem um pouco de como é toda a estrutura aqui do Corinthians. Então, ali atrás a gente já pode ver um pouco do estádio. A gente consegue ver aqui as entradas, né? Começa aqui no Portão 1. Que é a entrada do visitante. A gente pode ver um pouco dos refletores aqui já. Um pouco lá dentro. Estão aqui as grades. Porque não tem jogo, né? Dá até para ver que... Tem uma pintura recente ali. E alguma pichação recente que teve também. Ali o Portão 2. E agora aqui já tem a parte de acesso dos torcedores do Corinthians. E a gente sai aqui e termina essa parte do Parque São Jorge. Foi o sexto estádio do dia. Não perca a conta. E a gente está indo para um outro estádio da linha vermelha. Então, a gente vai para o Tatuapé de novo. Para pegar a linha vermelha para outra estação. Vamos lá. E com esse solzão. Com o Corinthians ali atrás. A gente vai para mais um estádio agora. A gente está indo para o nosso sétimo estádio. Saindo do Parque São Jorge. Agora em direção ao próximo estádio. Mas eu estou muito cansado. Estou com muito cansaço. A perna está doendo bastante. Já foram mais de 20 quilômetros aqui. E agora eu vou parar aqui para comer. Ver um lugar bonitinho aqui. Uma feijoada. Sempre bom, né? Então eu vou parar para comer. Depois eu sigo para o próximo estádio. Depois do pastel pela manhã. Agora é hora de uma bela feijoada. Para aguentar que ainda tem mais dois estádios. A perna cansou. E a gente apelou. E teve que pegar um ônibus agora. Para ir até o metrô Tatuapé. E de lá a gente vai para o próximo estádio. Mais uma vez aqui na estação Tatuapé. E agora a gente vai para o próximo estádio. Minha vermelha é de novo. Bresser Mocha. Já sabe para onde é, né? Chegando aqui na estação Bresser Mocha. A gente vai partir para o próximo estádio. Que é o sétimo. Dia de hoje. As cores dos postes já indicam, né? A gente está chegando na Rua Javari. O estádio do Juventus. É o sétimo estádio do dia. Aqui o grenai branco. As cores dos Juventus da Mocha. Logo mais a gente chega em frente ao estádio. Já está logo ali na frente. E aqui a Rua Javari. Ela que tem capacidade para 3.800 pessoas. Foi construída entre 1925 e 1929. A inauguração foi em 1929. E apesar desses 3.800 lugares, ela já suportou 15 mil pessoas aqui. A Javari tem história. É difícil imaginar, né? Tanta gente aqui na Javari. A gente tem vídeo no canal. Está aqui o card para você acompanhar. Ver como que é assistir um jogo aqui na Javari. E além de tudo, lógico, tem também o Canole. O Canole que é uma iguaria aqui do estádio da Javari. Então quem vem para cá precisa provar. E é muito bom. Então esse foi o vídeo aqui na Javari. A gente já gravou em outros 6 estádios. Esse é o nosso sétimo. E a gente está indo para o oitavo. Que está muito fácil de saber qual é. Então aqui na esquina da Rua Javari. Tem a famosa Esfixaria Juventus. A gente já tem vídeo aqui do canal. Mostrando e provando as esfixas. E a gente veio aqui de novo. Só para mostrar o quanto que é perto. Eu falei para vocês que eu ia pegar de novo a linha vermelha. Ia lá pegar a estação Bresser Moca. Para descer na Sé. Para depois ir até o Tietê. Mas eu lembrei que eu estudei aqui no Tatuapé. E que... No Tatuapé não, né? Na Moca. E que tem um ônibus que ele passa muito perto aqui da Javari. E perto de onde eu fiz faculdade. E que ele passa ali do lado do Shopping D. Que fica pertinho do estádio. Que é para onde a gente vai. Então eu vou tentar ir nessa mesmo. A ideia era boa, mas acabou me tomando muito tempo. Eu demorei mais de uma hora para sair de lá da Javari. Para chegar aqui no Shopping D. Que é quase na zona norte de São Paulo. Marginal Tietê. Aqui do lado esquerdo. A gente já chegou bem perto dela hoje. Mostrando o Parque São Jorge. E agora o oitavo e último estádio do dia. O estádio do Canindé. Doutor Osvaldo Teixeira Duarte. Estádio do Canindé que tem capacidade para 21 mil pessoas. Ele foi construído em 1953. O recorde de público é de 25 mil pessoas. E a inauguração dele foi em novembro de 1956. O estádio acolhe jogos da Portuguesa. Já acolheu jogos da Água Santa também nesse ano. E o Paulista está portuguesa. Está na Série A. E pela Marginal mesmo é a entrada do visitante. Você anda um pouquinho mais. Tem uma churrascaria aqui ao lado. Segue a Marginal e chega no estacionamento do Canindé. Ali atrás do estádio do Canindé a gente encerra o oitavo estádio. E o dia aqui está anoitecendo em São Paulo. Dá para ver o céu. E espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido esse conteúdo. E a gente conseguiu mostrar os oito estádios. Começamos lá no Morumbi. Depois fomos para o Pacaembu. Aí do Pacaembu a gente foi para o Allianz Parque. Do Allianz Parque para o Nacional. Nacional para a Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para o Parque São Jorge. Depois a Javari. E a gente acaba aqui no Canindé. Último estádio do dia. O oitavo estádio de São Paulo. A gente sabe que tem a Ibraxina Arena. Que é um estádio também que tem acolhido os jogos aqui. Do Sub-20 do Ibraxina. Participou da Copa São Paulo inclusive. E a gente não mostrou. Porque não é um estádio que recebe jogos. De times. Na verdade de nenhum campeonato. Além da Copa São Paulo. E também de categoria de base. Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Que vocês consigam acompanhar a gente. Se ficaram com alguma dúvida. Pode perguntar. Não esquece óbvio de curtir também. Se inscrever no nosso canal. Deu trabalho. Mas foi muito legal. Fazer esse dia inteiro de estádio. A gente não consegue ficar muito tempo em cada estádio. Mas até porque senão não daria tempo depois. Desse trânsito maluco que tem em São Paulo. E é isso. Valeu. Valeu por ter acompanhado até aqui. Um abraço. Se vocês tiverem sugestões de novas pautas. Pode deixar para a gente. Daí o carim dela no fundo. A Marginal parada. O shopping iluminado. Os carros também iluminando. A Marginal. E o meu destino está lá. Voltando para a Zona Norte. E aí depois de chegar em casa. Tomar um banho quentinho. Dar aquela descansada. O joelho não está aguentando. O panturrilho não está aguentando. O tornozelo também não. Mas está na hora né. Está na hora de tomar uma. Para dar aquela relaxada. E dar uma descansada. Tchau.